Aí como é que ficou a bichinha lavadinha, olha Ficou zero de novo, só esse detalhezinho aqui Que tá me deixando bolado Fala aí galera do Noob Rider Brasil, beleza? Galera, olha só O que que tá acontecendo aqui, eu não botei o protetor de Protetor de tanque na moto Já tá começando a Não sei se vai focar Começando a dar umas marquinhas aqui já Só que eu não quero colocar protetor de tanque nessa moto O que eu tô pensando em fazer é comprar um vinil transparente E tentar fazer um molde aqui Talvez um computador E aplicar aqui, talvez aqui assim, ó Vou ver Acabei de encomendar agora o vinil Cachorrada do cão, rapaz Acabei de encomendar o vinil agora Acho que aqui tá dando pra ver, ó E eu vou ver o que vai dar Aí eu vou postar pra vocês aqui, vamos ver E é isso aí galera do Noob Rider Deu uma lavadinha na moto aqui, tava toda suja Deu uma lavada nela aqui E é isso aí, tá prontinha pra mais um rolê aí E é isso aí galera Um grande abraço Tamo junto Valeu Falou Uh, 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 uh